A Vitória tem uma grande chance para diminuir o placar, para voltar para o jogo. Já vem na pressão, dois de início do segundo tempo, Léo Gamalho. Léo Gamalho, centroavante do Vitória, está posicionado para fazer a cobrança do pênalti. Kaique França no centro do gol. Kaique França foi um dos heróis do título da Série 2, pegando dois pênaltis na final. Léo Gamalho vem para a cobrança, gol da linha do trem. Toda a expectativa criada, Léo Gamalho contra Kaique França. Pênalti para o Vitória. Preparado, experiente, Léo Gamalho, um gigante no gol. Kaique França, autorizado, Léo Gamalho vem com o pé direito, correu, bateu e é gol do Vitória. Gol do Vitória. Léo Gamalho, artilheiro, tem a nova estampada na camisa. bateu firme, forte, rasteiro no cantinho, Kaique França ainda foi pro canto, canto direito mas como a batida foi muito forte e não conseguiu defender, o time do Vitória diminui o placar do majestoso Léo Gamalho cobrando o pênalti 16 minutos segundo tempo, tá registrado ponte 2 Vitória 1 e o detalhe do gol Vladimir Catarino com extrema tranquilidade, categoria Léo Gamalho desocou ali o Kaique França até tentou ir na bola, mas não alcançou diminuiu Vitória e muda a ponte saiu Eliel, 9 para a entrada do camisa 2, Mayilton Mayilton entrou no lugar